O qual pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Hebreus capítulo 12, versículo 2, palavra de sabedoria. O que fazer quando sou afrontado? Amado, amada do Senhor, eu medito aqui nesse texto, na qual o Escritório aos Hebreus fala sobre o Senhor Jesus mostrando qual o comportamento, qual o comportamento que eu devo adotar, qual o comportamento que Jesus adotou quando ele foi afrontado. O que é ser afrontado, Clarice? É você ser desprezado, ser outrajado, ser humilhado, ser envergonhado, se levantarem contra você com críticas. Eu mostro aqui o que foi que Jesus fez. Jesus, ele desprezou a afronta. Ele desprezou a afronta. A Bíblia ainda diz aqui que ele tinha certeza do gozo que estava proposto a ele. Ou seja, ele estava focado no propósito. Ele sabia que tinha algo para ele fazer. E ele não ia perder tempo deixando aquela afronta, ou aquelas afrontas, tomarem a sua alma. Ele não ia perder tempo remoendo aquilo lá dentro, deixando as afrontas adoecerem o seu interior, a sua mente, o seu corpo também. Porque quando a alma grita demais, quando dói demais, o corpo responde, viu? São as chamadas doenças psicossomáticas. Explode. Fala de uma linguagem bem simples, para que você entenda. Dói lá dentro, explode para fora. Aí fica com você com dor de cabeça, dor de estômago, dor de coluna. É tanta dor, é dor nas pernas. O coração fica descompassado. Jesus disse assim, olha, eu vou escolher desprezar a afronta. Você sabe o que é você ler milhares de comentários detonando com você e você sentir que nem é com você aquilo? Pronto, é assim que Jesus te quer. Você ouvir milhares de fofocas e você sentir que aquilo nem é com você. Você colocar aquilo como um nada. Você não deixar aquilo contaminar você. Ah, Clarice, agora então eu vou só ficar em casa chorando, não vou mais, não vou, não vou nem ficar chorando. Eu vou deixar para lá e vou ficar agora na minha vida mesmo. Vou seguir e deixar para lá tudo do mesmo jeito. Olha, amado, amada do Senhor. Já se passou um tempo em que achavam que crente era besta. E eu quero dizer aqui, abrir um parênteses nessa palavra. Crente não é besta. Não é porque eu sou crente que agora eu vou deixar levantarem calúnias contra mim ao ponto de daquilo daquilo me atrapalhar no meu trabalho. Não é porque você é crente que vai deixar tudo acontecer e não tomar as devidas providências. Se existem providências a serem tomadas, você tem que tomar as providências. Com sabedoria, com equilíbrio, com humildade. Mas você tem que ir, você tem que tomar as providências. você não vai deixar de lutar por justiça. Você também não vai se omitir agora e se recolher e dizer, ah, eu vou desprezar a afronta, deixa lá. E aquela pessoa acabando, detonando sua vida. Você está entendendo que tudo na vida a gente precisa de equilíbrio? Você nem pode agora, é como minha mãe dizia, nem 8 nem 80. Você não vai agora recuar da batalha. Eu, por muitas vezes, precisei entrar com algumas ações judiciais por conta de calúnias mesmo. O meu ofício como parlamentar me traz muito essas situações. Mas eu não estou falando sobre isso. Estou explicando aqui que crente não é besta, que muita gente vai para cima de crente para afrontar, para humilhar, para roubar, achando que vai tudo ficar por ali mesmo. Tem que tomar providências? Tome providências. Peça a Deus qual direção tomar. Mas eu estou falando aqui sobre um comportamento de Jesus que nos salva, que nos alivia. Que nos alivia. É você, mesmo sabendo que aquilo aconteceu, mesmo sendo um ser humano de carne e osso, ouvindo tudo que você ouviu, você não deixar aquilo descer para o seu coração e roubar a sua paz. É você não deixar aquilo ali roubar o seu sono tão sagrado, meu filho. O seu sono é sagrado. Se você não dorme, você não fica bem. Você não faz nada bem. Você fica amargo. Você fica reclamando de tudo. A comida não fica boa. Os filhos são desobedientes. O marido é feio. O céu pode estar lindo como for para você estar nublado. É. Você tem que dormir. Mas tem jeito que antes de dormir fica relembrando de tudo que aconteceu de mal. Do que disseram. Por quê? Porque cravou nas tábuas do coração as afrontas. Você precisa enfrentar. Você não pode deixar de lutar por justiça. você não pode se omitir diante de uma afronta se preciso for buscar os meios da justiça para assim o fazer. Fazer justiça. Mas você não pode perder o seu sono. Você não pode adoecer. Você não pode paralisar naquela afronta. da mesma maneira que Jesus ele tinha certeza de que um gozo lhe estava proposto nós também temos. Ora tem glória para nós tem vida para nós tem coisas boas de Deus para nós aqui na terra ainda. Aleluia. E no céu nem se fala. mas tem um propósito de Deus para mim e para você e eu tenho que focar no propósito e não nas afrontas. Será que você pode repetir isso? Eu preciso focar no propósito e não nas afrontas? E olha Deus ele nos prova de muitas maneiras. Tem algumas pessoas que precisam ser provadas testadas nessa área na área da humilhação na área da afronta. O Senhor ele permite que nós sejamos afrontados até para ele trabalhar o nosso eu para ensinar a gente a ser humilde para alcançar a graça do Senhor essa graça que só quem é humilde recebe. Aí ele vai e permite o enviado lá do diabo afrontar a gente para que a gente aprenda a ser mais dependente de Deus só que muitas vezes a gente paralisa. Quantas pessoas quantas pessoas não deixaram de ir para a igreja por conta de uma decepção na igreja? Amada, eu estou cansada de ouvir essa história. É cansativo é cansativo eu converso com gente dia após dia que conversa a mesma conversa troncha. Ah, minha filha e eu não vamos mais na igreja porque nós tivemos uma frustração na igreja nós tivemos uma decepção na igreja é muita fofoca eu não vou mais para a igreja ah Deus se Deus nos abandonasse quando ele tivesse uma decepção conosco a gente estava acabado ei você já teve decepção na igreja volte para a igreja volte para a casa do Senhor gentilmente porque você vai ter mais porque você está lidando com os seres humanos você vai ter decepção em todo canto você tem decepção do seu trabalho tem gente boa e gente má em todo canto tem político bom e tem político mal tem pastor bom e tem pastor mal que não é pastor que não pode ser chamado pastor tem dirigente que oração boa e tem que não presta tem crente bom e tem crente que não presta tem chefe bom e tem chefe ruim todo lugar tem o bem e tem o mal na igreja não é diferente a gente olha que a igreja tem um agravante ainda que a igreja é hospital o que é que o hospital tem? um monte de doentes não é verdade? se você está bom você vai no hospital? não vai não vai a gente só vai nas últimas mesmo porque tem que ir ninguém gosta de estar em hospital e na igreja não é diferente são pessoas que estão ali buscando uma melhoria para a sua vida buscando alívio para a sua alma são pessoas depressivas são pessoas com transtornos são pessoas que estão passando por dificuldades que estão com seu emocional a flor da pele e que estão ali recorrendo ao único que pode fazer alguma coisa por elas e ali você naquele meio de convivência acaba tendo alguns choques mesmo isso é absolutamente normal você também precisa de cura a gente é ferido na igreja mas a gente também fere não percebe ai o diabo ele se aproveita disso para para fazer com que muitos crentes optem por ficar em casa se enganando dizendo que é crente mas estão esfriando espiritualmente esfriando espiritualmente por quê? por conta de uma afronta na igreja por conta de uma humilhação por conta de uma fofoquinha em nome de Jesus amado ou amada suporte é afronta veja foi o que eu falei ainda agora sobre suportar afronta você também não significa desprezar afronta não significa não tomar atitudes se aconteceu algo dentro da sua igreja procure o seu pastor procure resolver a situação você agora não vai dizer ah entrega na mão de Jesus e deixa ali o povo lhe pegar lá por trás não pode não pode tem que tomar atitude crente não é besta tente resolver em Deus em jejum em oração para resolver a situação agora nós precisamos suportar aquilo até que se resolva desprezando desprezando descarregando nos pés do Senhor lançando diante de Deus você não pode se abater por conta da afronta você também não pode ficar alimentando a preocupação em relação à afronta nutrindo esses sentimentos ruins como é que eu faço isso Clarissa pensando naquilo o tempo todo você parece que gosta daquilo parece que gosta sabe o que você mostra que você gosta quando alguém chega para você para dizer ah fulano falou de tu aí você falou o que quando que ele falou onde que ele estava que roupa ele estava vestindo quando ele falou isso sobre mim aí a pessoa e a pessoa que veio trazer gosta né ah foi assim faz um arrudeio conta encena senta levanta aí você mas quem estava por perto quando ele falou não estava fulano mas ele concordou que ele falou dessa forma nessa intensidade de voz sim desse jeito como foi a expressão do rosto dele aí você fica lá poxa vida às vezes não foi nada daquilo que aquela pessoa passou para você foi nada tem nada a ver nada a ver aí você está lá remoendo aqui nutrindo sentimentos ruins em relação àquela pessoa que não fez nada ou quase nada daquilo que vieram lhe trazer você tem prazer nisso pede a Jesus Jesus me liberta disso eu não quero ser assim eu não posso ser assim se você der importância isso é bíblico se você der importância a tudo que as pessoas falam você vai encontrar até o seu servo falando de você sabe o que significa estar lá em provérbios sabe o que significa que todo mundo tem um negócio para falar de você seu marido sua mãe seu pai seus meninos tem algo para falar de você minha filha ou você quer ser melhor do que Jesus você acha que você é perfeita você acha que você é é correta em tudo que você faz é não aí se você ficar dando importância vai ter sempre algo para te incomodar e se te incomoda verdadeiramente isso o diabo vai fundo viu pergunta teus meninos agora se tu já tiver grandinho manda alguém perguntar a eles rapaz tua mãe tua mãe é desequilibrada manda alguém conversar com eles tua mãe é desequilibrada tua mãe meu Deus é muito grossa hoje teus meninos vão falar cada coisa sobre tu que tu nem imagina Jesus eu não quero fazer isso nunca vai ter meu irmão até tua mãe tua mãe que te ama que é o amor da tua vida que tu é o amor da vida dela que ela morre por tu se alguém puxar puxar vai ter coisa para falar de tu vai ter coisa porque nós não somos perfeitos e até o perfeito dos perfeitos que veio só na terra para fazer o bem para dar amor para curar para falar da salvação falar o mal dele aí a diferença está aqui ele desprezou a afronta ele disse não vou deixar isso aqui ficar me dominando me contaminando olha pode ser que Deus esteja agora usando essas afrontas para o teu aperfeiçoamento então cuide em deixar o Senhor trabalhar como ele quer trabalhar e rebata cada sentimento negativo cada afronta rebata lance aos pés do Senhor ele está cuidando de tudo ele tem cuidado de mim e de você e de todos nós que Deus te abençoe querido que Deus te abençoe minha amada guarda essa palavra no teu coração e cita uma bênção para a glória do nome de Jesus amada 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 do o Obrigado.